Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. Titular na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense no último sábado na Neoquímica Arena, Robert Renan completa 19 anos de idade nesta segunda-feira. O zagueiro formado nas categorias de base do Corinthians recebeu um parabéns especial do Alvinegro de Parque São Jorge nas redes sociais. Robert Renan vem sendo lançado aos poucos pelo técnico Vitor Pereira no profissional do Timão. No último sábado contra o Atlético Paranaense, o zagueiro foi escolhido para substituir o suspenso Gil e formar dupla de zaga com o Paraguai e o Balbuena. Ele teve uma atuação segura e recebeu elogios do treinador português após a vitória do Corinthians por 2 a 1. Robert Renan fez seu sétimo jogo pelo profissional do Timão diante do Atlético Paranaense, o quinto como titular. O jovem da base aos poucos tem conquistado a confiança do Vitor Pereira, pois apesar da pouca idade, ele demonstra muita tranquilidade e firmeza. Isso para a alegria da imensa torcida do Corinthians, porque dificilmente o Robson Bambu terá mais oportunidades do time. Bambu é muito criticado por suas más atuações desde que chegou ao Corinthians e também pelo seu mau comportamento fora de campo. Os números do Robert Renan são muito bons. O zagueiro foi responsável por uma assistência, 229 ações com bola, 87% de acerto de passes, 18 cortes, 15 bolas recuperadas e 7 interceptações. Ele ainda cometeu apenas 5 faltas e sofreu somente um cartão amarelo. Agora, Robert Renan deve voltar para o banco de reservas do Alvinegro no jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira, no jogo de ida da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. A tendência é que a dupla de zaga corintiana seja formada pelos veteranos Gil e Balbuena. Dupla de zaga essa é muito consistente e que tem feito as ótimas atuações no Corinthians. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as novidades do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!